Hoje eu vou falar Beyblade mil vezes seguidas E não é só porque eu tenho a cara de pau, mas também porque eu tenho a coragem de aceitar esse desafio Começando agora, lá vamos nós Beyblade, 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 Beyblade Beyblade, 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 Bey Bem-blegi Bem-blazer 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 hm? Beyblade, Beyblade, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade uhum Beyblade, Beyblade, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade hm? Beyblade, Beyblade, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade Beyblade, Beyblade, Beyblade hm? BIGBLAZER Bem-blaze, bem-blaze, bem-blaze Bem-blaze, bem-blaze, bem-blaze Hum... Bem blaze! late night béblант bem-bler de bem-blade e bem-blatinhoаем mais um bem leve blaze Charlie bem-blatinho bem-blatinho bem! Existe mais duplante e bgesta bem-blatinho 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 bem blud ele é bastante legal aí a beblade, beblade, beblade... Beyblaze 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 Bem Bledger BAMBLAZE! Bem-blade! Bem-blade... Bem-blez, 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 bem-blez. bem Blast, bem Blast, bem Blast... bem Blast, bem Blast... Bem blaz, 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 bem blaz Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem Bem-blende, 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 bem-bl Bem, blege, 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 bem, blege. Hum, hum. Bem-blaze, bem-blaze, bem-blaze 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 Bem-blaze, bem-blaze Bem-blaze, bem-blaze, bem-blaze 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 Gente, eu sim falei Beyblade mil vezes Só eu tenho essa cara de pau E se você achou pouco eu ter falado Beyblade mil vezes seguidas Que tal quando eu fiquei mais de 40 minutos Falando todos os 502 QR codes do Beyblade Burst Shep Cada Bey, 10 segundos cada Pois bem, meus amigos, venha aqui ver Eu falar nome de Bey por um tempão Muito mais do que só falar Beyblade mil vezes seguidas Galera, vejo vocês ano que vem Não só com Beyblade Burst, com a Distrike Com a 4ª geração E eu conto com o seu inscrito porque eu tive essa cara de pau E cumpri o desafio Até a próxima galera e muito obrigado